E hoje é segunda-feira e segunda-feira, aqui é dia de Segundou com Carla Borges. Bom dia! Bom dia, pessoal! Segundou! Que delícia, Gil, ouvir você e a Josi! É verdade, uma semana não estava, uma semana não estava e assim foi sucessivamente, né? É! E agora estamos os dois. Muito bom, muito bom! E o que vamos abordar hoje, professora? Pois é, hoje é um tema delicado, viu, Gil? A gente foi muitas, eu acredito muito em sincronicidade, né? Quando as coisas estão aí muito soltas, de repente elas sincronizam no mesmo passo, né? Um dia antes que a gente decidiu sobre o tema, uma empresa me procurou para conversar justamente sobre isso. Que é a questão pessoal da etiqueta, né? Que a gente tem que usar e precisa estar atento, relacionada à higiene pessoal, né? E isso no ambiente de trabalho. Então é um tema bem, assim, complicado, porque muita gente não sabe como abordar, muita gente não sabe como trabalhar isso. E o pior, tem muitas pessoas que não percebem, né? A auto-percepção da pessoa é muito ruim. Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Carla, como que eu chego para alguém e falo, você está fedendo? Ou você está com bapho? Você sabe, Gil, que eu fiz uma pesquisa rápida na internet, eu coloquei exatamente essa frase, né? Como abordar alguém que fede no trabalho? Eu usei a palavra fede. Gente, sem brincadeira, abriram mais de 15 mil páginas sobre o tema. Ou seja, é um tema discutido muito, né? A gente tem aí algumas coisas que a gente precisa estar atento. E aí começa, volto a insistir na história da auto-percepção. Seria muito bacana se a gente não precisasse fazer essa abordagem, né, Gil? Se a pessoa percebesse. E, gente, está tudo bem, tem pessoas que transpiram mais, e elas acabam ficando com cheiro impregnado, muitas vezes, na roupa, né? E, por exemplo, fumante. Fumante é uma pessoa que ela fede. Ela vai ficar com cheiro na roupa. E não adianta falar, não, eu estou com aquele cigarro, como fala, eletrônico. Gente, fumaça é algo que fixa. E ela fixa, sim, nas roupas. Tem pessoas que transpiram demais e ela fica, além da transpiração, ela fica também impregnada aí na roupa. E tem aqueles que não tomam banho, né? A gente tem se deparado com alguns coleguinhas que andam indo para a empresa duas, três, quatro vezes aí na semana sem tomar um banhinho legal ou trocar de roupa. Então, vamos começar falando um pouco disso, né? Olha, eu trabalho com um cara... Aliás, eu vou pegar uma frase que foi quando me abordaram, né? Carla, eu trabalho com uma pessoa, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito querida na equipe, mas ela transpira muito e ela fica cheirando, né? Tem aquele cheiro de transpiração. Transpiração vencida. E aí, a gente tem que olhar e saber como abordar. Primeiro, que a gente não pode constranger a pessoa. Então, não dá para abordar e falar assim, viu, você está fedido, né? Mesmo que você ache. E não adianta, há pouco tempo atrás eu vi uma brincadeira, que não é brincadeira, isso é caso sério e pode dar um assédio moral aí, que puseram um monte de fotinhos de porquinho na mesa de uma determinada pessoa na empresa porque ela fedia. Gente, isso não pode, isso é constrangimento. Então, se caso você trabalhe com alguém que ela fede, né? Que ela tem um cheiro mais forte, você tem que chamá-la num canto. E aí, eu sempre recomendo chamar alguém preparado para fazer isso. Porque, às vezes, você não é muito delicado para fazer isso. Então, chame, por favor, um RH ou alguém que tenha uma delicadeza na forma de abordagem. E sim, você vai dizer para a pessoa, fala, olha, a gente tem percebido e no ambiente está um cheiro um pouco mais forte. E a gente percebeu que vem de você. Eu não sei se está acontecendo alguma coisa. Porque também, gente, pode ser um problema físico. Ela pode estar com algum tipo de doença, tá? Algum tipo de problema. E ela precisa ser alertada para isso, né? Mesmo um mau hálito, né? Muitas vezes a gente acha que é mau hálito porque a pessoa não escova a dente. Não, às vezes ela está com uma estomatite, ela está com um outro problema que causa um mau cheiro. Então, você vai procurar essa pessoa, vai dizer, né, francamente. Falar, olha, tenho percebido, né? Não só eu, tenho algumas outras pessoas me procurando. Gostaria de te ajudar. Como que eu posso te ajudar? Porque as pessoas, muitas vezes, elas não percebem. Elas se acostumaram com o cheiro. E ela não percebe. É como você está num lugar, né, que você está acostumado com cheiro. Então, já não sente mais o cheiro desse lugar, né? É a mesma coisa a pessoa. Ela não percebe o próprio cheiro. E você precisa fazer indicação. Existem outras formas mais sutis. E aí, eu gostaria de trazer um que foi uma amiga minha de RH que fez na empresa. Eu achei muito bacana. Ela trabalha com muitos adolescentes. E o adolescente, ele tem uma transpiração mais forte. E ela deu um kitzinho limpeza, né? É uma sacolinha transparente, lá um pacotinho transparente. Vem dentro uma toalhinha, um desodorante pequenininho, acho que ela pediu pra fazer. E um sabonete. E ela deu pros jovens. E aí, ela fez uma palestra da importância de constantemente fazer a limpeza, né? Debaixo do braço, passaram desodorante, né? Então, ela fez de uma forma sutil, dizendo pra eles que eles realmente estavam indo com uma transpiração muito forte. E a gente percebe muito isso. Eu falei também, na semana passada, né? Do cuidado com o chulé. O chulé também faz parte do corpo, né? O chulé também, né? Então, a gente precisa estar indicando, sim, pra pessoa. Mas tem que saber como abordar, né? Então, a etiqueta aí, no caso, não é só da pessoa, né? Mas é sua também quando você vai fazer uma indicação. Você tem que saber como se colocar. Você pode ter uma conversa franca, mas à parte. Não na frente das pessoas. Você não pode expor essa pessoa, tá? Mesmo que, entre aspas, ela te exponha ao cheiro, né? E a todo mundo. Você vai procurar, com toda delicadeza, fazer esse apontamento. Mas é uma abordagem, gente, muito difícil. Porque a gente fica constrangido mesmo, né? Como que eu vou me aproximar de uma pessoa e dizer pra ela, olha, você tá com chulé. Olha, você tá com mal hálito. Então, você não precisa usar a palavra fedendo, né? Mas você pode apontar. Olha, eu percebo que todas as vezes que eu converso contigo, tem um hálito muito forte. Você já foi procurar um dentista? Porque dentista pode identificar o que que é, né? O seu médico. Porque pode ser uma estomatite. É importante fazer o tratamento. É o chulé? Olha, eu percebo muitas vezes que o cheiro tá muito forte. Você já percebeu se é desse tênis ou se é desse sapato? De repente trocaram o sapato. Porque tá bem forte. A gente precisa procurar alguém pra poder ajudar. Porque realmente isso pode ser um problema mesmo físico, né? Não é que a pessoa não lave o pé, né? Não lave debaixo do braço. Pode ser realmente uma disfunção aí. Manda comprar no Amigo Secreto uma barra de sabonete de coco, sabão de coco resolve? Pois é, né? Vocês já viram aquela brincadeira do... Como que é? Amigo da onça, né? É o Amigo Secreto, só que são presentes meio diferentes, assim, né? De repente fazer um Amigo da onça e entregar, né? De repente... Pior se todo mundo resolve entregar, né? Aquele... Como que era aquele pozinho que a gente colocava no tênis? Que era pra chulé, que tirava o chulé? Ai, esqueci o nome. Talco ou granado. Pé, tênis pé, Baruel. Isso, também. Entregar de presente. Agora já tem versão spray. Pois é. O desodorante de pé, gente, é algo... Eu uso o desodorante do pé, né? Eu acho que é saudável, né? Porque o sapato, depois de um tempo, ele realmente acaba ficando... Absorvendo, né? A transpiração e a gente transpira pelo pé, pela mão e a gente precisa estar atento a isso. E nem sempre dá tempo de pôr o sapato no sol. Então, muitas vezes, eu acabo usando sim, né? Mesmo porque, né? Eu trabalho com gente e ninguém é obrigado a aguentar os meus cheiros particulares, né? Então, a gente tomar cuidado. Eu vou fazer um comentário, gente. Eu sei que vai parecer muito engraçado, mas é uma condição também física. Tem pessoas que têm... Tô pensando aqui como abordar o assunto, mas... Tem problemas de fratulência, pessoal. E ela só tá com um sem conseguir segurar. Tem. E aí... Tem. Porque a pessoa, ela tem uma disfunção, né? E muitas vezes, ela tá no trabalho, ela tá fazendo isso. Eu acompanhei um caso, não faz muito tempo, acho que faz questão de um ano, um ano e pouquinho. E, assim, as pessoas não sabiam como lidar com ela, porque ela não conseguia segurar. É uma moça. A moça tinha problemas sérios. Ela fazia tratamento. E a gente precisa também respeitar a condição humana. Nós somos humanos. E nós temos, às vezes, condições que fogem do nosso controle. É o caso dela. Não que fedia, mas... Tempo todo ali. E era uma coisa complicada. Todo mundo ficava constrangido e tal. Ela acabou pedindo demissão na empresa onde ela tava. Porque ela virou piada. Então, a gente precisa tomar cuidado. Então, as pessoas que a gente tem contato, a gente também precisa entender os dois lados. A questão da etiqueta é para a pessoa que tem algum tipo de fedor, algum cheiro. Mas também para quem está próximo. Eu preciso entender a condição da pessoa, fazer a orientação e tal. Bom, fiz a orientação, conversei, a pessoa continua, né? E aí você tem que ter uma ação um pouquinho mais direta, né? Dizer, olha, a partir de hoje, nós vamos exigir que você venha... Por exemplo, a pessoa não toma banho, alguma coisa assim. Você tem que estabelecer sim, né? Porque aí já entra num outro patamar. Que é a convivência social. A pessoa convive numa sociedade, ela convive num grupo. E ela precisa também se adaptar a este novo grupo. Se foi orientada individualmente, se já foi feito um trabalho, né? De conscientização, né? De se a pessoa continua insistindo, é porque ela realmente não entendeu o que é pra ela. Então, você tem que ser um pouco mais direto. Se esse comportamento continuar, mesmo com todas essas orientações, eu recomendo sim o desligamento dessa pessoa. Que provavelmente ela não vai mudar o comportamento. Você já fez todas as etapas, né? Que é a aproximação, a orientação. Já foi direto, já disse, olha, você está assim, assim, assado. Está interferindo na comunidade onde você vive. Ali no grupo. Não houve mudança e a pessoa realmente não quer mudar. E aí você vai oferecer a segunda condição. Que é mudá-la de lugar, né? Convidá-la a se desligar da empresa. É complicado isso daí, mas também é fácil solucionar, né? É só a pessoa ter um pouquinho de bom senso aí e lavar roupa, tomar banho, escovar o dente, pôr um anti-chulé qualquer. Eu vou dar uma dica até simples. Pessoal, você vai pro trabalho e toma banho. Parece uma coisa besta, né? Mas toma banho, troca de roupa, não vá com a mesma roupa, porque querendo ou não você transpira, né? Deixa essa roupa descansar. Você acha que não tem problema de estar usando, deixa ela descansar um pouco ali pra tomar um pouco de ar. Pega outra, vai. Depois você troca, né? Você vai trabalhar, mas observe, perceba os cheiros que você transmite. Você vive num grupo. A gente não vive isolado, né? E eu preciso respeitar, principalmente quando a gente vive numa sala fechada, como a maior parte das empresas, e não tem circulação de ar. Então, imagina, o teu cheiro, ele vai ficar impregnado ali, né? Você precisa respeitar, sim, as pessoas que você convive. E isso serve também pra uma outra coisa, pessoal, que é cuidar do seu espaço de trabalho. O que eu tenho visto é um aumento absurdo de pessoas porquinhas em termos de ambiente. Então, ele deixa papel, ele deixa as coisas próximas ali, e ele não cuida do lixo que é dele. Ele produziu lixo. Ah, mas eu tenho faxineira aqui na empresa, ela limpa. Não, a obrigação dela não é limpar teu espacinho, não, querido. Você tem obrigação de cuidar. Quando você vai ao banheiro, vai usar o papel higiênico, existe uma coisa chamada cesto de lixo. É ali que você põe o lixo. Tá cheio. Faz uma coisa que a tia Carla sempre faz, em qualquer lugar que ela vai. Eu pego o papel, tá ali muito cheio, eu pego o papel higiênico, o papel que tiver mais a condição, eu acomodo, eu empurro esse papelzinho pro chão, tá? Pra não jogar o meu papel no chão, e vou lá e higienizo a minha mão. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que você é trouxa, quer dizer que você é uma pessoa educada, que sabe conviver em sociedade. E aí eu queria dar a minha gratidão eterna pras meninas e meninos que cuidam da limpeza dos espaços públicos. Porque eles têm feito um trabalho sensacional em função das pessoas que não sabem conviver em sociedade, que jogam lixo no lugar que não é pra jogar. É, pois é. Convivência em grupo é complicada, mas tem que um respeitar o espaço do outro. E no banheiro, igual a Carla falou, dá um jeitinho lá, não vai te diminuir não. Então, se eu continuar sendo a mesma pessoa, talvez até melhor ainda. Pois é, né? Esses dias a gente tava comentando, eu tive uma situação, Gil, muito desagradável. Eu fui numa lanchonete, e a pessoa que tinha usado o banheiro antes, ela fez xixi em tudo ali, no chão, e era um banheiro feminino. E aí, quando eu entrei, aquilo tava, assim, muito sujo, né? Não tinha condição mesmo de uso. E aí eu fiquei pensando, né? Coitada da mãe dessa pessoa, né? Que se esforçou tanto pra educá-la de uma forma bacana, né? De ensinar, porque mãe ensina, viu? A mãe ensina. E essa criatura não soube usar os ensinamentos da mãe, né? E aí acha que a pessoa que faz a limpeza do banheiro é obrigada a limpar a sujeira que ela produziu. Então, a gente vê o quanto a gente precisa mudar, o quanto a gente precisa entender dessa questão da etiqueta, né? Como se comportar e conviver com pessoas à sua volta. É, pois é. Eu tava aqui, né, Gil? Só concordando com tudo. A cabeça, a Carla. E aí a mãe ensina mesmo, né? Pois é. A mãe, a avó. Eu sempre falo isso. A mamãe, ela é uma pessoa tão bacana, né? Ela pega. Desde bebezinho, quando ela vai tirar a fralda, ela fala que tem que fazer xixi ali. Ela fala pra dar descarga, né? Ela fala pra higienizar a mão. A mamãe até ensina como lavar a mãozinha, né? E aí esse ser humano cresce e esquece que a mamãe ensinou, né? Ai, que falta de palmadas na vida adulta. Pena que a gente não pode fazer isso. Não tô incentivando a agressão, tá, pessoal? Só estou fazendo um comentário pra gente parar pra pensar que eu e o outro convivemos num mesmo espaço físico. E não custa nada, né, eu tornar esse ambiente mais agradável porque eu vou conviver com pessoas. E se eu não gosto das pessoas que estão ali, mais ainda, eu tenho que pegar, mostrar que eu sou uma pessoa educada, porque eu sou uma pessoa que foi bem intencionada. E se não tá bem, tudo bem. É só pedir a conta. Então tá aí. 11 horas e 40 minutos. Agradecer a participação da Carla Borges com a gente aqui. Então vamos comprar o kit de higiene pra todo mundo aí. Comprar o presente de Amigo Secreto com um sabão de coco e vamos que vamos. Pois é, pessoal. Cuidem-se sempre. É isso daí. Carla, até a semana que vem. Até a semana que vem, pessoal. Até.